Além de um excepcional e excelente ator, ele é também um ótimo diretor de cinemas. Um homem extremamente dedicado, determinado e focado em todos os projetos que participa ou que desenvolve. Porém, mais do que focado em coisas materiais ou mundanas, é seu foco em eventos que provém do alto, moldando-o ao longo dos anos como um verdadeiro homem de Deus. Dito isto, ele já trabalhou em centenas de belas obras ao longo da sua brilhante e extensa carreira de mais de quatro décadas. Portanto, de quem se trata este ator e diretor focado em sua vida espiritual e também na sua carreira, é o que veremos. Portanto, hoje apresentamos Denzel Washington, o astro de Hollywood que tem levado a palavra de Deus ao difícil e fechado mundo das celebridades do cinema. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Denzel H.S. Washington Jr. Este homem, já um senhor, pode ser considerado como um peregrino na terra de pagãos. Eu digo isto, pois são poucos na indústria cinematográfica e do entretenimento que conseguem se manter firmes em suas convicções diante de tanto glamour, ostentação, fama e opulência. Família, não é novidade para ninguém que astros de Hollywood são tidos pela maioria como verdadeiros deuses do cinema, ao menos pelos seus fãs, fazendo com que muitos se percam pelo caminho. Viram, agora ele vem com uma baboseira como essa! Só que este já não é o caso e também não se aplica ao aclamado astro Denzel Washington. Só para se ter uma ideia, o ator é casado há mais de quatro décadas com a mesma mulher, ou seja, a senhora Pauletta Pearson Washington, nascida em 28 de setembro de 1950. Ela também é uma atriz norte-americana. Juntos, os dois construíram uma linda família e tiveram quatro filhos. Vale destacar que toda sua família foi moldada e teve sua base firmada nos preceitos do cristianismo, uma vez que Denzel é um cristão evangélico pentecostal. Agora, focando um pouco na sua carreira, o mesmo segue firme nas atuações, com uma agenda lotada. Só lembrando que Denzel Washington é natural e nascido em Nova York no dia 28 de dezembro de 1954. Só que, ao contrário do que muitos pensam, logo que o ator adentrou na terceira idade, mais e mais papéis de sucesso nos cinemas foram aparecendo. O mais recente deles é do rico traficante de armas, Macrinus, no longa Gladiador 2, mais um excelente filme no currículo mega extenso do ator. É importante ressaltar que, no passado, Denzel Washington iniciou sua carreira cursando jornalismo e, antes de terminar, ingressou na faculdade de teatro, onde foi paixão à primeira vista, levando-o, assim, à carreira de ator. Sendo assim, sua estreia na atuação se deu no ano de 1982, ao atuar em telefilmes. Porém, destaque mesmo, ele obteve na telenovela ou seriado, St. Elsewhere, interpretando o Dr. Philip Chandler. Depois desse enorme sucesso, foi um pulo para o cinema. E daí pra frente, ele ganhou o mundo e também diversos prêmios. E aquela raposa velha esperta. Então, se temos o Oscar de melhor ator coadjuvante no filme Glory, de 1989, Oscar de melhor ator no papel de um tira corrupto em Um Dia de Treinamento, de 2001, ele ganhou um Tony, três Globos de Ouro e dois Ursos de Prata. Estes outros prêmios conquistados por suas excelentes atuações em outros longas e também no teatro. O astro ainda obteve diversas outras indicações, mas enfim, Denzel Washington atuou em outros excelentes longas, como Malcolm X, de 1992, Filadélfia, onde atuou ao lado do consagrado ator Tom Hanks, The Harry Kane, em 1999, enfim, grandes sucessos. E eis que no ano de 2010, ele protagonizaria seu papel mais emblemático, sob a pele de um guerreiro cego que luta num mundo pós-apocalíptico, para levar a palavra de Deus para toda a Terra, e também para que ela não desaparecesse. Simplesmente poético. E não havia ninguém melhor para encarar o papel, não é verdade? Comentem aí. É verdade. Bom, e depois do sucesso estrondoso que foi o filme O Livro de Eli, vieram outros grandes longas, como, por exemplo, Chamas da Vingança, de 2004, até que em 2014, Denzel Washington mostraria seu lado mais agente secreto e lutador barra matador. Este longa, com certeza, deixaria uma marca indelével na brilhante carreira do ator, interpretando o ex-agente Robert McCall, detonando geral no longa O Protetor. Um filmaço com ótimas cenas de combate, um marco na carreira do astro, que viraria uma franquia de muito sucesso. É bom ressaltar que muitos filmes, incluindo os três da franquia The Equalizer, O Protetor aqui pra nós, foram produzidos por Denzel Washington. Família, foram grandes sucessos e muitos prêmios também. E o cara continua o mesmo de outrora, não deixando fama e dinheiro subirem à cabeça, e sempre exaltando o nome de Deus. E vocês, o que acham desse ícone das telonas? Me contem aí nos comentários. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.